É, eu vou tomar banho primeiro, porque eu tô precisando, eu tô suado Então espera aí, gente, eu vou tomar um bom banhozinho Tchau, tchau Nossa, eu achei Nossa, gente, hoje a brincadeira foi grande, a gente brincou muito, né? É verdade Agora, depois de brincar, depois de se sujar, depois de ficar suadinho, é hora de quê? Tomar banho! Tomar banho, barulho Tomar banho o quê? Eu vou brincar de novo, eu vou tomar banho e me sujar de novo, não vou não Ah, barulho, é preciso tomar banho pra gente ficar limpinho, né? Pra gente ficar cheirosinho, barulho É, eu tô cheiroso, você daqui? Ah, que nojo Não, barulho, tem que tomar banho, quem é que vai tomar banho primeiro? É, eu vou tomar banho primeiro, porque eu tô precisando, eu tô suado Então espera aí, gente, eu vou tomar banhozinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ui, e aí . 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 O chuveiro é mágico? Claro que o chuveiro é mágico! Olha só, caiu isso! Entra, Rose! Não acredito, isso é mentira pra fazer euzinho tomar banho! Aqui ela, nós vamos tomar banho! Ai, 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 ai! Vamos lá, vamos lá! Eu vou ser a primeira, eu vou! Eu vou ser a primeira! Eu vou ser riqueza! Eu vou ser a primeira, eu vou ser a segunda menina! Eu vou ser riqueza! Gente, olha a vida é verdade É verdade mesmo O nosso é um enver de chocolate Uau, que lindo Lindo baú, o chuveiro é mágico Não, não, não Eu não acredito Não acredita? Isso é conversa fiada pra não fazer tomar É? Vamos agora, pessoal É a minha vez Eu vou lá no chuveiro Não vai tracer Eu vou lá no chuveiro Eu vou lá no chuveiro Olha só É verdade, chuveiro mágico Olha o que caiu pra mim Pipoca Ai, eu quero Pipoca? Olha só, Barrul O chuveiro deixou na pepita caindo M&M Para as bonequinhas No waker de chocolate E pra mim, ó Pipoca O chuveiro realmente é mágico Pra quem vai tomar banho? Ô, pessoal Acho que já tá na hora, sabe? Tá na hora de eu tomar banho Eu vou lá Ver san Eu vou lá E tal Eu vou lá Largo Boa Pai O que é isso? Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Vocês me enganaram O que foi, Barro? Eu me molhei de verdade Lá não tinha doce nenhum E pipoca nenhuma Bem feito, Barro Que maluco você não gostar de tomar banho E agora eu tocei doce nenhum É, Barrozinho, mas tá Foi o que a Pepita falou, né, pessoal? Você não gosta de tomar banho Isso realmente é pra você aprender, Barro Tem que tomar banho, né, gente? É verdade Todas as vezes, Barrozinho, que a gente sair de uma brincadeira Que estiver suadinho Nós temos que tomar banho Que é pra ficar limpinho e cheiroso, né, pessoal? É verdade Mas, ó, não se preocupe, não Os seus amigos aqui são muito legais com você É, não é, pessoal? Sim Nós vamos dividir as nossas guloseimas com você É Aqui, ó, pode pegar um pouquinho de nossa broca Tá bom, tá? Tá bom, tá? Tchau!